Olá, boa noite. Hoje temos aqui no Espaço Entrevista alguém que vem de British Columbia, mais propriamente da belíssima cidade, segundo sei que eu ainda não conheço, que se chama Vitória. Vou-vos apresentar Paulo Garrido, cofundador da Rádio BC. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Olá, Cristina. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui a falar consigo e para a comunidade portuguesa aqui espalhada pelo Canadá. Eu peço imensa desculpa do meu português, que já falha, já estou aqui há muitos anos. O seu português é ótimo. Ok, obrigado. Mas de vez em quando falha. Paulo, conte-nos lá um pouquinho como é que começou esse bichinho da rádio e a caminhada que percorreu até com o seu amigo Álvaro terem fundado a Rádio BC. Bem, eu sempre tive esta malquice pela rádio. Eu era um rapaz novo, com os meus 12 anos, e já fazia coisas na casa dos meus pais, de fazer gravações, entrevistar pessoas. Sempre tive essa coisa. Depois, quando os rádios piratas começaram... Viu a sua primeira oportunidade? Eu tive a minha oportunidade e lancei-me logo em profundidade com os rádios piratas, que era uma coisa lindíssima que eu adorava. Depois, emigrei para o Canadá e deixei de fazer rádio. Deixei de fazer rádio durante alguns anos. Depois, tive o prazer de conhecer um senhor que se chama Tony Lima, que fazia rádio aqui em Vitória. Ele perguntou-me se eu queria fazer rádio com ele e disse que sim, e já tinha, portanto, alguma experiência. E então fomos fazer rádio que era um rádio que chamava-se Portugal... Mosaico português. Chamava-se Mosaico português. E depois, era um rádio que tinha uma extensão muito grande. Era AM, AM 900, que chegava até à província de Alberta. Chegava até ao Canagan. Então, tínhamos muita gente a ouvir. Infelizmente, depois, houve alguém que comprou esse rádio, uma extensão, portanto, mais forte. Este rádio era um rádio de um colégio, que era o Camuson College. Depois, fomos fazer... Depois, ele já tinha a sua idade. Então, eu e mais um colega meu, que também se chama Paulo Eusébio, formámos um outro programa de rádio na Universidade de Vitória, em FM, que se chamava Portal Português, que ainda hoje... Mas isto já foi há muitos anos. Então, há cerca de... Transmitimos em FM. Há cerca de 15 anos atrás, falei com o meu amigo Álvaro, que faz um programa em AM, em Vancouver, para formarmos um programa, os dois, numa só voz, e acho que os dois juntos tínhamos mais força. Então, formámos o Rádio ABC, que é a Rádio British Columbia. E se tem 15 anos, já tem uma certa maturidade, está aí de pedra e cal, como se costuma dizer, para a comunidade portuguesa? Olha, isto foi sempre uma coisa que eu adorei fazer, foi fazer rádio. Eu já tinha falado consigo antes de começarmos aqui ao vivo. O rádio agora não está a trabalhar por causa do Covid, não é este problema da Covid, e tenho às vezes saudades de fazer rádio ao vivo, tenho sim, senhora. Mas está de pedra e cal. Mais pelo meu amigo Álvaro, que ele é um homem que adora rádio e faz tudo pela rádio. Eu sou mais assim um bocado retraído nessas ações da rádio, ultimamente. O que é que a comunidade portuguesa, que são os vossos ouvintes, não é? Quais são as preferências, Paulo? O que é que acha que eles gostam de vos ouvir transmitir através da Rádio BC? Olha, o que eles gostam mais de ouvir é a música. E é a música antiga. Estou a falar na comunidade mais velha. Eu procuro fazer uma mistura entre canções novas e canções mais antigas. Eu gosto de trazer a juventude para a cultura portuguesa, para ouvirem a música, porque a música é cultura, não é? E então procuro fazer isso. Uma mistura. Uma mistura. E também gostam muito de entrevistas, gostam que eu faça entrevistas com portugueses que vivem no Canadá, seja onde é que for. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo, há pouco tempo, quer dizer, antes do Covid, com um senhor que vive, um senhor português que vive em Nifalan. Há portugueses em toda a parte. Há portugueses em todo o lado, é engraçado. Olha, e falar em português em todo o lado, eu não sei se vocês sabem da história do primeiro português que esteve aqui, que veio aqui para a Colômbia Britânica, que é o Joe... Está a ver como eu sou mal em nomes? Não faz mal, não faz mal. Que era o Português Joe. Era assim o nome dele, penso eu. Foi o primeiro português a vir aqui, para esta região, e depois casou com a filha do chefe do Galeano, penso que era o nome daquela tribo, não é? Aqui. Casou, teve muitos filhos. Depois a esposa faleceu, casou com a irmã dela, teve mais filhos. E então, há muitos portugueses aqui, portanto, que são misturados com gente nativa. Que engraçado. É verdade, é verdade. Eu tive o prazer, depois de conhecer o Luke, que o Luke é, portanto, é... Trineto, penso eu, desse senhor ainda, que é um artista muito conhecido aqui. Aqui é artista plástico, e não só. E esse, lembra-se do nome ou não? Luke. Luke, o primeiro nome é Luke. Depois o Paulo manda-nos. Mas a engraçada é que teve aqui, depois, vieram aqui um rapaz que faz... Vive em Toronto, que faz um programa, fazia um programa para a Globo, que é o Márcio. Márcio, qualquer coisa. Bem, ele vem aqui, mais um cantor, que é o João, que vive aí em Toronto, e viemos fazer, portanto, uma entrevista, fomos a uma reserva aqui, fazer uma entrevista, onde é que a maior parte das pessoas que vivem lá, são, portanto, dessa... Familiares desse... Olha, receberam-nos com uma alegria, parece que eram portugueses como nós, e são, porque tem lá os portugueses. Foi uma coisa lindíssima. Ó Paulo, olha, acho que essa história tem que ser desenvolvida. Eu penso que temos que ficar com uma proximidade maior com o Paulo, aqui a FPTV e a Rádio BC, para podermos criar algumas sinergias e trazermos um pouquinho mais dessa zona do Canadá e da comunidade portuguesa até aqui a Ontário, até aqui a Toronto, até aqui a FPTV, que transmite de costa a costa, como o Paulo já sabe. Ó Paulo, infelizmente o tempo em entrevistas é sempre muito curto. Claro, eu compreendo. O que é que o Paulo gostaria de nos dizer, já que eu penso que é a primeira vez que fala aqui connosco, é a FPTV, não é? Sim, sim. Mas não será a última, de certeza absoluta, pelo menos eu espero que não. A vós se expor. O que é que gostaria de nos dizer e que infelizmente também não tem podido fazê-lo através da Rádio BC? Olha, o que eu gosto de dizer é que estamos a atravessar uma pandemia muito grave. Eu gostava de dizer às pessoas que isto não é brincadeira, mais que os jovens. E isto não desfacilita a nós termos uma vida normal. Porque isto não é uma vida normal hoje em dia. E há pessoas, e muitos jovens, com problemas mentais por causa da pandemia. Não só jovens, também há pessoas mais com a minha idade e mais velhas. Eu gostava que as pessoas estivessem um bocadinho, porque às vezes eu vejo muita irresponsabilidade nas pessoas. E há pessoas que ficam bastante doentes, há pessoas que não ficam doentes. Não sei porquê, até as pessoas, os pesquisadores não sabem por que razão é que isso acontece. Mas pode tocar a si, pode tocar um membro da sua família. Mesmo hoje eu estava a falar com o seu colega, não sei se falei consigo também respeito isto, com um amigo meu que faleceu hoje, que fez rádio comigo, fez rádio comigo durante o Oney Maker, era o padre aqui da igreja de Vitória e também foi padre na igreja de Edmonton, os portugueses conhecem muito bem, que aos 53 anos faleceu hoje no Brasil, onde se locou para ver os seus pais. Ficou infectado com essa doença, era um homem saudável, portanto tenham muito cuidado. Se nós trabalharmos em conjunto, vamos ser mais felizes dentro de pouco tempo, agora com as vacinas que estão a dar às pessoas e vamos trabalhar para que a nossa cultura e os nossos portugueses que vivem aqui no Canadá e não só, sejamos mais fortes e mais unidos. Muito obrigada, Paulo, foi um gosto imenso tê-lo conhecido e tê-lo aqui, embora que virtualmente nos estúdios da FPTV. Muita sorte, muita saúde e muito sucesso, espero que em breve a Rádio BC volte a operar. Obrigado, Cristina, muito obrigado, até à próxima. Obrigada, boa tarde. Fechamos assim este espaço de entrevista com Paulo Garrido da Rádio BC, diretamente de Vitória. Música 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 Música